A palavra desentrega o assusta, não é verdade? Às vezes está nessa situação há tanto tempo e parece que não consegue sair. Quem está orientando a gente, mostrando possibilidades e caminhos também, é o escritor e mentor de grandes empresas, Maurício Benvenuti. Fique à vontade para mandar sua pergunta, mas a sol tem um toque para você. Que é delicioso, né? O Vale Sul Shopping abriu os restaurantes da Praça de Alimentação e também Praça Gourmet. Que tal, gente, um almoço em família na Cantina da Nena? Ribs Barbecue com os amigos no Yaxe Stick House, por exemplo? Ou quem sabe um burger delicioso no Los Angeles Prime? Gente, a Praça de Alimentação e a Praça Gourmet funcionam de segunda a sexta, do meio-dia às oito da noite. E não se preocupa, porque todos os restaurantes seguem medidas preventivas para cuidar de cada um de vocês. Vale Sul Shopping, bem-vindo de volta, Luquinha. Olha só que interessante a pergunta da Silmara. Ela comenta aqui que quando passa dos 50 anos de idade, fica difícil recolocar no emprego. Ela até comenta que com a pandemia piorou agora. Então, ela quer saber como que ela pode conseguir um emprego e se recolocar no mercado de trabalho. Ótima pergunta. Idade não é sinônimo de colocação, não colocação. É engraçado porque há 30 anos atrás, alguém com 50 anos parecia ter muito mais idade do que hoje uma pessoa com 50 anos tem. Hoje uma pessoa com 50 anos muitas vezes está na metade da sua carreira, em função de todo o prolongamento da vida, enfim, tudo que a gente tem pela frente. Mas o ponto é, o que a gente tem visto cada vez mais são empresas buscando essa mescla entre essa raça da juventude, que trabalha com muita velocidade, e da mesma forma com a experiência de quem já tem anos de trabalho. Então, para quem tem uma idade, para quem é mais experiente, digamos assim, busca cada vez mais, principalmente essas novas empresas, essas empresas que têm de 5 a 10 anos, essas empresas que vêm nessa nova economia, desse novo jeito. Elas têm muito espaço e eu tenho recebido muitos amigos meus conhecidos do mercado de trabalho falando sobre isso, me reportando. Maurício, essas novas empresas, mais jovens e mais recentes, mesclam essa experiência com a juventude para promover essa diversidade de pensamento que é cada vez mais importante nos dias de hoje. A diversidade de pensamento que é fruto das diversas diversidades que existem na sociedade, sendo a idade uma delas. Maurício, investir no emprego com carteira assinada ou investir no próprio negócio? Como é que a gente sabe qual o passo que a gente tem que dar? Porque vem o medo daquela insegurança, será que eu vou conseguir dar conta sozinho? Sol, essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente pelo seguinte, porque muita gente tem o sonho de ter o seu próprio negócio, mas está empregada e trabalha depois do expediente, à noite, final de semana, para tentar fazer aquele sonho se concretizar. O fato é, ninguém pode ser imprudente com a sua própria vida. Não dá para você jogar tudo para o alto, você tem obrigações e deveres e contas para pagar. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, quando você encontrar um balanço que permita, caramba, agora eu acho que eu consigo me sustentar através do meu próprio negócio e eu passar, mergulhar de cabeça nesse sonho que eu tenho de ter meu próprio negócio, vai, tenta. Assim, oportunidades elas existem, mas para quem vai lá e faz. Só que lembra sempre do seguinte, se você não confiar no teu negócio a ponto de trabalhar 100% nele, por que o teu cliente vai confiar? Então, sempre tenha em mente isso. Para você, de fato, ter a certeza se o teu negócio pode virar ou não, você vai ter que se dedicar 100% a ele em algum momento. Por quê? Porque, de novo, se você não confiar a ponto de trabalhar full time nele, quem dirá por que o cliente vai confiar nisso? Então, balança, negócio próprio, emprego, não seja imprudente com a própria vida, faz a transição quando você financeiramente conseguir e tenha sempre isso em mente. Você só vai conseguir provar se o teu negócio pode dar certo quando você se dedicar 100% a ele. Ok, então. Qual o perfil será que as empresas buscam hoje, Luquinha? A gente já responde por você em casa, mas antes, a gente vai aprender a importância da fisioterapia no tratamento de doenças autoimunes com a Vale Infusões. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Kátia Medeiros, da Vale Infusões. Eu coordeno o projeto multidisciplinar e institucional CUID-SE. Ele realiza um atendimento inteiramente gratuito aos nossos pacientes que fazem uso da medicação ou de infusões. Hoje eu vou falar da importância do atendimento com fisioterapeuta. Após o diagnóstico da doença autoimune, é realizada uma entrevista onde o fisioterapeuta vai verificar junto ao paciente quais hábitos e quais são as prioridades em relação a esse atendimento. Ele vai auxiliar no relaxamento muscular, alongamento, novas formas de respiração e, dessa forma, buscar o alívio da dor. Dessa maneira, a gente pode possibilitar uma qualidade de vida melhorada, equilíbrio e autonomia mediante a doença autoimune. Ele também realiza terapia manual, orientações sobre a postura e a importância do alongamento. Dessa maneira, o nosso paciente terá condições de aliviar a sua dor mediante a sua doença autoimune. Isso é só um pouquinho do grande trabalho que a gente realiza aqui, principalmente com o fisioterapeuta. Para saber mais, acompanhe-nos nas redes sociais. Cuide-se! E o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar do cargo o desembargador, que se recusou a usar máscara e humilhou um guarda civil no litoral paulista. Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira foi afastado por unanimidade só pelo Conselho Nacional de Justiça das funções do cargo, mas ele vai seguir recebendo o salário temporariamente. É, o salário dele é tão grande quanto o nome dele, entendeu? Gente, que nome é esse? É que é preventivo isso, então vamos ver se afasta de vez ou não, isso é preventivo. É mais de quanto mesmo que ele ganha só? Ah, um desembargador está na faixa com auxílios, benefícios, uns 70, 50, 50 a 70. A pessoa faz errado, vai ficar em casa de castigo, mas vai continuar recebendo 70 mil reais. Vai entender, né? Bom, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa, tem mais carinho, que é tão gostoso receber de vocês. Boa tarde falando nisso, gosto muito de assistir o programa. Queria mandar um beijo para os meus filhos, Laura e Leonardo, e o meu esposo, Haroldo. Eu vou me enfrá mais pra gente também. Eu vou me enfrá mais pra gente.